Bom dia! Hoje a aula vai ser um pouco diferente do habitual, porque eu vou mostrar pra vocês hoje alguns trabalhos que os alunos fazem em sala e tal, e acho que vocês vão curtir. Principalmente porque eu vi que tem bastante gente da área da podologia, fisioterapia entrando aí, radiologia, e esse trabalho eu achei bastante interessante aí pra mostrar pra vocês. Aqui na mesa eu tenho vários exemplos de pés que o pessoal da podologia fez aí durante os cursos, desde turma de 2005, 2006, tem bastante coisa que eu sempre guardei. Eu sempre guardei porque eu achei que ia ter uma ocasião especial pra mostrar esses trabalhos e eu acho que a hora é agora. Eu tenho uns modelos de pés aqui, igual esse que vocês estão vendo, pezinho bem bacana esse aqui, ele segue bem a anatomia. Esse pezinho foi feito por alunos dos nossos cursos, e eles foram feitos com biscuit. Tá? Inicialmente quando começou a fazer esse trabalho com biscuit, quem introduziu esse trabalho foi o professor Eugênio Santomar Vaz. Faz tempo que eu não o vejo, e se você ver esse vídeo algum dia, um abraço pra você, Eugênio. E a gente começou a fazer vários tipos de trabalhos voltados pra vários cursos, e sabendo que o ser humano ele é visual, é auditivo, é sinestésico, a gente apostou nessa proposta aqui. Então o ser humano acredita no que ele vê, no que ele ouve e no que ele faz. Então baseado nisso, pra gente dar um upgrade nas aulas aí, o pessoal absorver melhor aí a matéria de anatomia, a gente elaborou esses alguns tipos de modelos aí que a gente pode utilizar pra trabalhar em sala. Até se algum professor ver isso, é uma ideia interessante pra usar em sala de aula. Esse aqui é um modelo de pé básico, que o pessoal faz, né, a parte óssea, pra mostrar pra vocês como que a gente pode fazer usando massa o nosso próprio pé. Então aqui elas fizeram os sete ossos do tarso, os cinco ossos do metatarso, e as quatorze falanges. Então isso aqui, ele mostra exatamente como é a anatomia do pé. Então se a gente for observar aqui, ó, a gente tem o talus aqui, que é o osso mais alto, né, do nosso tarso, articulado com o navicular, na frente dele. Então essa é a articulação talo-navicular. O osso, o maior osso, que é o calcânio, que ele fica na porção mais inferior do tarso, e é o maior osso do tarso, ele fica embaixo do talus, e fica articulado com esse osso aqui lateralmente, que é o cuboide. Tá, então o talus fica articulado com o navicular, e o calcânio fica articulado com o cuboide. E aqui na frente do navicular, vocês veem três ossinhos, que são os cuneiformes. Você tem o cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, e o cuneiforme lateral. E esse cuneiforme lateral, fica articulado com o cuboide aqui. Então elas fizeram um modelo bastante semelhante do que é na vida real aí, certo? E aqui os cinco metatarsos, normalmente também, como qualquer pé, e quatorze falanges. Como vocês sabem, aqui o halux, que é o dedão do pé, tem duas falanges, e os outros quatro artelhos, tem três falanges cada um, totalizando quatorze falanges. Então isso aqui é um modelo anatômico dos ossos do pé, e vocês viram que é de fácil e rápida aplicação em sala de aula. Então ele mostra um modelo bastante conceitual aí do que era o nosso ser humano mesmo. E aí veio algumas... A partir desse modelo ósseo aí que a gente tem do pé, aí vieram variações. Então teve esse aqui que um grupo fez, ele fez a base dos ossos do pé, e aí eles colocaram as artérias do pé, então indicando o nome de cada artéria aqui e tal. E isso ajuda também o pessoal a entender como funcionam as artérias do pé, certo? Ou seja, o que leva nutrientes lá para a nossa região do pé. Então essa é uma variação legal aí também de trabalhos que fizeram. Esse outro aqui ó, é o de veias. Então as artérias a gente representa na cor vermelha, e as veias na cor azul. E aqui também é um modelo bastante legal, esse pezinho está meio sujo, tá? Não repare. Mas aqui tem também um modelo bastante interessante das veias do pé, ou seja, aquilo que retira as toxinas e vai devolver para o coração lá dos pés. Certo? Então esse pezinho aqui também ficou bastante legal, e vocês veem que tem os nomes aí indicando cada veia do pé. Esse aqui dos nervos, então esse grupo fez um trabalho bastante interessante. Então essa aqui é a região do dorso do pé, do peito do pé, mostrando os nervos dorsais de seus respectivos nomes. E aqui a gente tem a porção plantar do pé, e os nervos plantares ali. E os nervos também indicados na cor amarela, que anatomicamente é o que a gente usa para identificar os nervos. Esse outro pezinho aqui identifica as articulações do pé, o grupo não colocou os nomes, mas isso aqui é onde os ossos se articulam no pé. Então a gente tem várias articulações nos pés. Isso aqui representa os ligamentos e articulações que a gente tem nos nossos pés. Esse também é um trabalho bastante bacana. E esse aqui é referente aos tendões que passam lá pelos pés, ou seja, os músculos que movimentam os pés, a maior parte deles está na perna. E os tendões deles adentram lá nos pés. Certo? Então vocês veem aqui, que tem um tendão que chega aqui e se ramifica para todos os dedos. O tendão do músculo extensor longo dos dedos. Tem um outro tendão aqui, que ele adentra aqui também o pé, e vai só para o halux, chamado de extensor longo do halux. Aqui atrás, o tendão mais resistente do nosso corpo, aquele que vem da panturrilha, é o tendão calcâneo, é o tendão do músculo trícepsural, também representado aí. O retináculo dos músculos extensores aqui também, que o pessoal não esqueceu. E aqui na parte plantar, a gente tem a face plantar, a poneurose plantar, aquela estrutura que forma o seu arco plantar e absorve choques durante a marcha. Então eles fizeram um trabalho bastante legal, bastante digno da realidade, assim que a gente encontra aí nos pés das pessoas. E aqui algumas variações desse pezinho aí também, dos tendões. Olha que beleza esse aqui, esse aqui perdeu o tendão calcâneo. Mas esse aqui também tem o tendão dos fibulares, com o seu respectivo retináculo. E aqui também o tendão do músculo tibial anterior aqui, que ele mostra aqui. E esse outro grupo usou mais ainda e colocou cada tendão de uma cor. Olha só que beleza. E amarelinho aqui o tendão calcâneo, o tendão da panturrilha. Esse rosinha aqui é o tendão do músculo fibular longo, que ele entra pela fíbula aqui, ele passa atrás do malelo lateral. Passe embaixo da face aqui e se insere lá no primeiro metatarso. O tendão do músculo fibular curto, que se insere aqui na base do quinto metatarso. Aqui vocês têm em azul o tendão do tibial anterior. Esse begezinho aqui, o tendão do extensor longo do hálux. O amarelinho, o extensor longo dos dedos. Então eles também fizeram um trabalho bastante bacana e bastante colorido aqui, mostrando toda a estrutura tendinha dos nossos pés. E claro, lá na planta do pé, a face é plantar se irradiando lá para todos os metatarsos. Então espero que vocês tenham gostado desses trabalhos. E se você for professor e quiser dar um upgrade nas aulas, isso ajuda bastante, o pessoal produz legal, o pessoal aprende melhor também com isso. Então às vezes a gente utiliza muito material para colorir com os alunos aí, para fixarem melhor, principalmente no nome de ossos e músculos. Mas isso aqui é legal porque ele trabalha a parte sinestésica do aluno. Então o aluno precisa ver e precisa ouvir alguma coisa, que a gente fala em aula. Só que nessa hora aqui a gente trabalha o sinestésico, ele vai fazer o próprio pé dele. E na verdade a gente pode fazer vários modelos anatômicos, você pode fazer mão, você pode fazer um osso rádio, por exemplo, você pode fazer várias coisas. Tem essa variação também legal aqui. Apesar de estar em roxo, são as artérias do pé aqui. Só que esse grupo aqui fez a fíbula e fez a tíbia também. Então já é um pezinho mais completo. Então além dos ossos do pé, eles ainda implantaram aqui tíbia e fíbula e ficou um trabalho bastante legal. Inclusive com a artéria tibial anterior entrando aqui na parte da frente do pé, um trabalho bastante interessante. Se isso ajudou vocês, se vocês acharam legal, dá um like aqui embaixo. Não se esquece de inscrever no canal e adicionar a gente nos favoritos. Obrigado pessoal e até o próximo vídeo. Tchau!